Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar neste vídeo 22 atores da Globo que estão doentes. Se inscreva no canal e deixe seu like, por favor. Agora sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito obrigado por assistir o vídeo Se você for novo por aqui Se inscreva e deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo E comente embaixo para eu saber o que você achou do vídeo Até o próximo Tchau